A gente vai resolver com o último cara que tava envolvido também na parada que eu fui né, que eu acabei sendo preso, que é os caras do motoclub mano, entrei em contato aqui e eles falaram que mudaram o local, tá ligado, mudaram o local de onde que eles ficam, então eu vou lá conversar com eles, mandaram a posição pro GPS aqui já, ah fica pertinho de nós aqui, ah pô, pior que é mesmo, Ele acabou de falar pra mim ali, que os caras já não tão no mesmo lugar velho, tão ali em cima agora, perto do táxi, deixa eu ir lá falar com eles, que eles também podem até me ajudar nesse negócio de pegar esse cara velho, o cara tá aí, porra, eu tô exportando mano, calma tiozão, calma tiozão, opa, eu falei com um rapaz aí, ele falou que ia pra mim vir aqui falar com ele, é eu mesmo, como é que é? Sou eu mesmo, ah sim não, eu não reconheci a voz porra, Cadê? Cadê? Abre o portão aqui, abre? Ah tá, abre, sai porra, vamos lá pra dentro do barzinho lá, de boa, de boa, o motão do caral esses caras tem, vai se ferrar mano, olha isso velho, Vamos entrar aí, vamos entrar aqui na sede dos caras né tio, já tem um carro atrás de mim aqui, opa, dá ruim velho isso aqui, pode sentar aí seu caralho, Tem branco aí, parece um marca de isto caralho, não sei com sua roupa aí caralho, é que eu tava de moto, sim, o que que cê tá querendo falar aí John? Então, a parada é o seguinte, vou ficar em pé mesmo mano, em pé fica, aquela moto já me deixou quadrada ali, então, cês lembram um dia aí que eu levei um carro pra vocês aí mano, um tempinho atrás aí? Eu acho que era esse mano, não lembro qual era o carro, cê aqui deu uma grana boa, tava aí um rapaz, tá ligado? Lembro, lembro, deu uns 100 mil mais ou menos Exatamente, então, aí tem uma parada estranha aí nesse meio, que aquele rapaz lá mano, fiquei descobrindo depois que ele é da PF velho, era infiltrado da PF, então, dá esse papo, 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 dá esse papo aí? Sei, sei o nome dele, cê tá falando? É Tá, passou pra mim como Jack né mano, eu tenho imagem dele, posso mandar pra você aí de boa também Eu vou querer véi, essas imagens aí, cê tem do rosto dele alguma coisa assim? Tem, tem, aqui é o seguinte mano, ele botou no processo lá as filmagens, tá ligado? Ele me pegou no flagra, tá ligado? Ele gravou tudo Aí no processo eles enviaram as imagens mano, então eu vou utilizar essas imagens também, cê Cê tomou mandado então? Não, eu já fui preso já fi Puta que pariu Os cara levaram tudo que eu tinha Puta que pariu Aí é foda mano Aí é foda velho O ladrão é quem é ladrão? Aí como eu fui pego por causa desse carro aí também, pode ser que os cara tava também né, de olho em vocês aí É, pois é mano, ainda bem que no dia a gente não deixou eles lerem muita coisa, né o capitão Isso Eu tava querendo saber se a gente já consegue pegar esse cara aí, tá ligado? Não, a gente vai pegar Ele vai me passar o rosto desse cara aí, tá ligado? Vou mandar meu moleque procurar aí, vamos passar o dia procurando esse arrombado velho Jack o nome dele é? É Jack Vou ver com as facções aí pra me deixar ciente aí velho Demorou, demorou Eu vou passar a filmagem, faça um contato aí seu aí mano Deixa eu, deixa eu dar um toque aqui Deixa eu dar um toque lá que eu mando as imagens lá pra vocês, de boa? De boa, de boa Tá tranquilo e tal mano, tinha que deixar isso aí certo com vocês porque né, como é que pinta alguma coisa aí vocês pegam É, aí é complicado Mas já que vocês mudaram de sede também né, pode ser Sim, sim, a gente veio pra cá mano Porque a galera tava zoniando muito lá, tá ligado? Tava entrando gente lá, tava vendo muita coisa Aí eu mandei demolir aquela porra lá e a gente veio pra cá, se liga? Pode crer, pode crer Eu fiquei sabendo que tava tendo aí muita operação aí nas favelas Não sei se você soube aí Tem umas favelas aí que o governo aí tá... Parece que vai derrubar pra fazer casa de luxo, tá ligado? Sim, não, sim, não Eles colocaram a comunidade aqui mais pra perto, tá ligado? Exatamente, tá aqui pra baixo Ai, o que fodeu nosso rolê também, velho, isso aí, tá ligado? Eu acho que essa polícia aí tava vendo que tava tendo muito tráfico lá, muitas paradas loucas assim, tá ligado? Aí tavam querendo desmanchar lá as paradas lá da favela Aí aqui é foda, velho É, é isso Mas aí, você foi encadrado no que nesse... nesse mandado aí? Nossa, um monte de coisa, velho, um monte, um monte de coisa Tem que eu peguei quase 50, velho, 50 mil Caralho, aí é foda Aí é foda, hein, parça É, não, mas tem que pegar esse cara aí Se pegar esse cara aí já tá... já tá garantido A mensagem que você vai me mandar aí, mano Eu vou mandar pra trás desses caras, tá ligado? Assim que ele aparecer, qualquer racho desse arrombado, eles vão me chamar e eu vou pegar ele lá, tá ligado? Caso você esteja na cidade aí, eu falo aqui com o capitão aí pra entrar em contato com o senhor E a gente vê ele queimar, vê ele pegar um pouquinho de fogo, sabe? Tranquilo, tranquilo É, isso aí eu vou deixar na cor das vocês aí que vocês resolver com ele Mas só pegar esse trouxa aí O cara me fez de palhaço Como é? A gente passa ele no moedor de carne, né? É mesmo, velho A última vez eu gostei de passar o cara um moedor que eu mandei pedacinho por pedacinho pra casa, tá ligado? Aí a esposa ficou achando que ele ainda tá mesmo Mas não, era mandando um dedo Um gulho Vem com vocês, mano Mas depois eu mando a parada pra vocês então, ó Fechou então, mano Tranquilo? Beleza, se liga Pode, pode Qualquer coisa, mano, a gente tá na atividade aqui agora, beleza? Aham, aham Deixa eu abrir a porta aqui pra você Tá na atividade aqui, mano Mandou uma mensagem pra gente Espera lá fora, tá ligado? A gente faz o bagulho tudo Se quiser ficar rondando aí por fora Mas você toma cuidado, velho Porque esses amigos assim, mano Você tem que tomar cuidado aí com o que os caras Você vai falar pros caras Como é que você trata os moleques, tá ligado? Porque na última vez que o senhor foi lá A gente achava que o moleque era brother seu, tá ligado? Ah, então eu também achei, né, mano O cara fez a parada certa, fi O cara conseguiu me enganar bonito, velho Olha que fez, esses pf, mano São tudo broxa, mano É só tu falar uma coisinha Que ele assim, bambana, tá ligado? Sim Pergunta uma coisa Eles vão responder duas coisas diferentes Ou já saca, fi Pode, 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 crema Tipo, qualquer coisa não toque lá depois Tranquilo Valeu Valeu Aí, mano Já era, fi Abro o portão pra ele aí, o cabelo Esse cara tá ferrado, mano Esse cara aí tá ferrado, tio Já vou mandar pra esses caras tudo, mano Esse daí já era, mano Vai ter luta livre aqui, velho Vai ter luta livre, eu não sei antes que eu deixo o carro aqui, velho Será que ali na frente tinha que deixar? Acho que deixa Acho que é aqui, velho Tá todo mundo com a parada aqui Opa, senhor Você deixou de se inscrever? Sim, sim Ah, então me fala seu lado, por favor Você não tem uma... Uma turmazinha aí pra nós, não? To eu Mas é o papagaio Opa, o pica-pau e cigane Mas... Só esses fracotes aí pra participar da parada? É, mano, foda Te meteu a porrada Só o morrão já cai desmaiado, rapaz Tá brincadeira, moço? Pica-pau de tá cigane, rapaz Eu escutei o que tu diz aí Fica a parada séria aí, que... Fala, Andressa, vem cá Vamos resolver isso aqui Fala, Andressa De braçinho fininho aí, mano Vou deitar a porrada, senhor Esse homem bonito aqui, ó Falou que a gente é fraco aí, ó Nem vi o nosso encontro de treino Olha o meu braço, né? Ô, senhor Ô, senhor Ô, meu braço Ô, senhor Ô, senhores, calma aí Quem que não fez a inscrição ainda Pode vir falar comigo? Que a menininha aí Teve um... Opa, sou eu mesmo Sou eu mesmo Sou um flintom ali Tô ainda silva, senhor Ô, ô, ô O que tem que aconteceu que tem? China 32 Ô, cuidado Meu amigo Brasileiro ou colombiano? Sem as mãos, sem as mãos, caralho Filho, eu faço ele levantando barra aqui, ó Sem as mãos Eu faço ele levantando barra aqui, ó Sem as mãos Eu faço ele levantando barra aqui, ó Eu faço com ferro Quem que não fez a inscrição ainda? Voltei, bebezinhos Tudo bom Vocês, ok É, o senhor é o... É, o cara já... O cara já... Não lutou aqui, já Certo? Sim, sim, sim Opa, senhor Não fiz a inscrição ainda, né? Calma aí, ó Quem já fez? Calma aí Quem já fez? Calma aí Quem não fez a inscrição? Ô, Matias Faz a inscrição de quem não foi E chama no... Vem cá, amigo Vem cá, amigo Vai sair tudo cagado É, todo mundo que já fez a inscrição acompanha ela Quem não fez, fica comigo aqui Então vambora, vambora Ela vai ficar tudo cagado Todo mundo que fez a inscrição fica aqui Quem não fez a inscrição ainda Vambora, mano Ixi, isso aqui são os fracotes, mano Se não tiver espaço, pode sentar Isso aí é tudo fracote, fracote Perigo, vem cá, Perigo Vem cá, Perigo Vem cá Vamo lá Nossa, primeiro nome que eu vou chamar Ixi, já vai começar já, mano Felipe Voicin, 21 anos, brasileiro E Eric Seyfert, 20 anos, brasileiro Já vai começar já, mano Aqui Me acompanha aqui Vale máscara aí, mano Vale máscarado, mano Cadê o Felipe Voicin? Aqui, aqui, tá indo aí, tá indo aí Vem cá O cara aqui tá na vantagem, ó Tá com máscara aqui, ó Tá com máscara É, tira o máscara aí, mano Ô, ô, ô de verde Fica bem aqui Fica nessa linha Já era Ô, ô azulzinho, ó Fica aqui nessa linha aqui, ó Ixi, vai dar porradeira aqui, mano Calma a boca aí, pô Seguinte Quando eu falar já Você, é, vai começar, ok? Ixi, é porra Vocês, por favor, não invadem aqui E vocês podem usar esse quadrado todo, ok? Ok Já era, já era, né Se me acertar vai virar uma putaria aqui, hein? Ó uma porradeira, hein Ó uma porradeira, hein Ixi Já tomou Já tomou Ixi Eita 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 Matou no juiz, matou no juiz Meu Deus Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Eita, eita Briga na barra Já parou Sai de perto aí, rapaz Uxi Cair, mano Os caras não caem Sem brejo 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 Vai, seu Felipe Para de invadir, mano Cês tão invadindo aí o espaço aí, porra Para de invadir, mano Ó o pau quebrança Falou que o geral pra vir pra casa Atrás da rede aqui, ó Acabou, ó Atrás da rede Ó o pau quebrança Vai, seu Felipe Eita, pô A briga na barra Eita, pô Não acaba não Mano, esse cara Não pode apostar não Não pode apostar não Opa, cuidado aí, mano Eita 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 Saiu do ringue, hein Mas ninguém conta, hein Saiu do ringue Mano, se não acaba não, essa luta vai ser longue Senhor Donhão Donhão Quem tá me chamando? Deixa eu falar contigo aqui, rapidão Porra, mano Tô vendo luta aqui, velho Treinando a barra do mar A gente tá pro começo do Marcelo, né Bate Chega aí, ele Dá um canto Que tá me chamando, velho Não, pera Nossa, o que que você tá arrumando? Tá um correndo do outro, caralho É o infinito, mano Ninguém morre não, mano Então, isso que eu queria saber, ó Os caras correntes Os caras não morrem não, velho Os caras não morrem Os caras não morrem Tá lutando de mentirinha, hein Tá lutando de mentirinha, hein Tá lutando de mentirinha, hein Sai no meio dos dois Vem aqui no meio Vem aqui no meio Meu Deus, mano Esses caras não cacaram Um do meu lado Cada um do meu lado Vai ter ganhador? Ganhador Não cacar perigo Não cacar perigo Eita, porra Ué Que não saiu vai ganhar Ok E vai pra final, beleza? Caralho, que regra Agora, seu Felipe Vai assim, hein Vai doido Tem que desmaiar Tem que desmaiar Tem que desmaiar, hein Vai bater só de cabeça Desistir Desistiu? Desistiu? Não, não Então vai, já Pode ir, sem sair do rim Eita Já começou Ai Ai Pode entrar ai Caralho, velho Os caras não caem não Os caras tão em dia ai Cabeça de coco Ai Campeão 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 O ganhador É Eric Seifert É Eric, caralho Foi pra final Parabéns Campeão Campeão Vai pro outro lado lá, por favor Vamos ver agora Acho que Qual que é a próxima luta? Bom, a próxima luta é o Daniel Souza Vinte e três anos brasileiro Contra o João Raip Vinte e três anos brasileiro Aê rapaz Aê Boa O Marra Brava chegou O Marra Brava chegou rapaz Calma ai Ó Só vou fazer a entrevista Pra ver se nenhum tá arrumado ai hein Tem mascarada ai Tem que tirar a máscara Cara, nem percebi que ele tava de máscara ali ó cara Nem parecia Dois Três Vai, diga Pode ir, pode ir Vixe, vai começar Nossa Eu vou na cara Ai Tinha dúvida Tem uns ladrão ai viu Tem uns ladrãozinhos Eita Se roubar aqui vai levar férios Se roubar aqui vai levar férios Se roubar aqui vai levar férios Cara, o primeiro que ganhava ganha cinquentão mano Cinquenta mil Não tem dinheiro nenhum Pai frio E eu to doido pra meter umas porrada aqui vai vai ser aqui mesmo Rapaz Se ta só tomando ali mano Eita Saiu do ring Saiu do ring Saiu do ring ai hein Opa Saiu do ring Saiu ai Opa Eita Opa Já é Vixe tem que classificar hein Tem que classificar Tem que classificar Tem que classificar Opa Eita Eita Arregou 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 Esse aí arregou Não aguentou a pressão não Eita Caralho 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 Não aguentou a pressão não rapaz Ai que eu desvi Ai que eu desvi Ai o bichinho ta batendo Tomou Precisa de glória Nossa ó Eita Saiu 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 Fica do meu lado dois Que ai Paru 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 Do Do Camisa do Flamengo que eu não sei o nome Derrubaram minha moto ali velho Obrigado 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 Calme Derrubaram minha moto ali filha da mãe Valeu Valeu Vai lá Qual que tua moto Porra Derrubaram bonito minha moto aqui Ah derrubaram Achei que tinha roubado Caralho Eu Sujeu E ela Oxi 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 Caralho 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 Dez, três. Com quem que inscreve aí? Saia do round, sai do round, mano! Com quem que inscreve aí? Quem não se inscreveu ainda? Vem cá! Tá me batendo? Eita porra, porradeiro tá bom ali, mano. Que isso? Eu sou irmão, mano! Sai, mano! Ai, pinto! Caralho, ninguém cai, mano! Sai! Dar um saco! Mano, se der um ano um saco, já era! O que é que não era vendo? O que é que fica duro, hein? Só as esquivas, só as esquivas! Eita! Anderson Silva, mano! Esquiva Falcão aí, mano! Toma na testa, toma na cara, mano! Chama pra guarda, chama pra guarda! Rapaz, que... Esse UFC ninguém descansa não, né, mano? Os caras vão brigando! Cê é doido, velho! Tomara que eu esteja bem preparado, cara! Entra a domina! Entra a domina! Nossa senhora! Mete tesoura! Será que eu vou conseguir pelo menos ficar na primeira partida, mano? Acho que eu vou cair na primeira já, velho! Comecei a meter o look aqui que ia ganhar dos caras, velho! Cinco anos da minha vida inteira, entendi! Cê é só perdendo tempo aqui, mano! Cês vão aguentar nem dois minutos, velho! Pô, acho que a luta de brincadeira, hein, mano! Olha lá, essa brinca final! Acho que a luta ainda mentira! Opa! Já tô com o dedo coçando aqui, mano! Eu quero pegar um, fi! No três, a luta irá começar, tranquilo, senhores! Vai lá, vai! Vai começar, hein! Vai começar, hein! E saírem no ringue! Eliminação aí! Três! Dois! Vamo, Matias! Começou! Ih, aquele dedo tá meio rolando! É! Eita, já tirou o chapéuzinho do cara! Ó o palco, mano! Palco, mano! Pai, mano! Opa! Pai, mano! Pai, mano! Pai, mano! Pai, mano! Pai, mano! Nossa! Bate com força! Nossa! Cara, é bom ali, mano! Ele já tá na desvantagem! O cara tá só desciando logo o soco também, mano! E quem bater com machadada vai levar férias pra Bahamas, hein! Tonhão vai levar um pau! Também quero o Erxiana! O cara acabou mesmo! O Senhor, o Xiang, assim, é o campeão dessa luta! Parabéns! 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 Marmelada, mas parabéns! Toca aqui! Toca aqui! Quero pegar esse Tonhão, hein! E aí, Tonhão! Pega na minha! Viu,iu,iu,iu,iu canto brasileiro e To mulho da Silva commence em... Aprende! Aprende? Aprende? Aprende,DE? Demoro? Fique com medo não Vai cair de primeira, hein! Fique com medo não! Vai cair. Não, não... Esse é o passe, hein, Capodro, hein? Tranquilo, tranquilo. Senhor Belo Belo. Tem nada não, Matheus, pode liberar. Tem nada, tem. Ok, calma aí. Um segundo. Tá bem, hein? Os senhores também, aí... Como é que é o negócio aqui? Saiu o ringue? Tá desclassificado, é isso? Isso, saiu, tá fora. O primeiro é sair, tá fora. Ah, eu não sei voar por pra fora, então, hein? Demorou. Não tô com a segunda, não, velho. Do três, hein? Vai. Senhoras. Um, dois, três. Caiu, hein? Ih, toma. Ei, sai daí, porra. Faz assim, né? Eu dou pro cana. Ei, caiu, hein, alface. Tem que me dar remédio, hein? Toma. Alface já perdeu. Toma não, toma não, toma não. Toma, toma na cara, toma na cara, toma na cara. Toma na cara. Vai, alface. Que isso, toma. Que alface tá entragada, hein? Vai, vai empurrar ele lá pra fora, mano. Vai empurrar ele lá pra fora. Vai empurrar ele lá pra fora. Alface aí, dá murcha, hein? Dá um chucho no pé dorelha. Alface vai empurrar. Vai, vai, caiu, hein? Vai cair, hein? Vai cair, hein? Vai empurrar ele lá fora. Opa, opa. Quase, foi o passe, foi o passe. Foi o passe. Saiu, hein? Saiu ainda não, saiu ainda não. Saiu ainda não, foi o passe. Saiu ainda não, foi o passe. Foi na linha, mas não foi. Ai, caralho. Porra, que socão, mano. Ah não, mano. Caralho, toma, ativa. Vai perder, Alface. Vai perder. Toma. Caralho, cadê o socão? Caiu no chão, velho. Mais um dessa, cara, hein? Que socão. Eita. Sai daí, porra. Para que ouve. Ai, caralho. Ai, caralho, cara, o cara tá bom ali, mano. Dá uma afastada, por favor. Uma pequena afastada. Dá uma pequena afastada. É, mano. Vocês estão atrapalhando aí, velho. Até que eu estou sobrou. Ih, Alface, eu caí. Tem uns três tapas na minha cabeça. Ai, mano, tá difícil aqui, velho. Ninguém cai, mano. Um pouquinho afastado do alvo aqui. Não, beleza. É isso, cara. Não, olha Danilo. Nossa, acho que eu vou cair. Tô torcendo, ó. Tô torcendo. Vai, Alface. Calma aí. Na hora da luta... Que isso, cara? Não cai, mano. Essa alface tá seco, mano. Porra, caralho, Alface. E aí? Que isso? Porra, Alface. Aaaaaaah! Aaaaaah! Que isso, cara, não cai, mano. Ih, Alface, cara. Esse cara tá... Esse cara tem concreto na mão. Tem concreto na mão. Tá com concreto na mão aí, juiz. Tá com concreto aí, ó, juiz. Que isso, mano? O cara não... Caralho, Alface. Ele tá mancando. Ele quase caiu, velho. Os campeões que metem o jogador, porra. Tô passando mal aqui, caralho. A gente tem que ter um momento. Tem que ter um momento ali. Rapaziada, quem ganhou, vem pra essa parede aqui. Caralho, Alface. Quem ganhou, fica naquela parede. Quem ganhou, fica naquela parede. Tá meio ruim ainda, doutor. Quem ganhou, fica naquela parede. Quem ganhou, fica naquela parede. Caralho, eu perdi. Posso ficar na parede? Não. Ah! Foi quase, mano. Valeu, valeu, mano. De nada, porra. Lucas Henrique, 25 anos e... Porra, deu. Vem pra caralho, mano. O cara saiu mancando. Ele quase caiu, velho. Posso não. Olha aí, rapaz. O que que é, irmão? O verde, o vermelho. Tá doendo aqui, ó. Era o senhor que queria comprar um carro? Eu também, velho. Como é que é o negócio? Obrigado aí, obrigado aí, senhor. Entra aí, ó. É o senhor que queria comprar um carro? Depende do carro. Ah, cheguei, cheguei. Atrapalhou isso aqui, não. Cheguei. Como é que é o negócio aí? É o senhor que tá querendo comprar um carro? Depende do carro. Você quer vir dar uma olhadinha nele? Bora lá, mano. Você tem uma XT, cara de azul? Tenho não, velho. Porque tem uma ali caída, mano. Não, não. Tem não, mano. Calma, de caída, mano. Porra, de novo, velho. Porra, alguém tá derrubando minha moto toda hora, velho. Já ganhou uma Porsche. Calma aí. Porra, Porsche, mano. Ele tá doido, porra. Entra aí pra dar uma olhada. Ô, meu moto tá cheio de neve, velho. Olha isso. Derrubaram a moto aí. Não roubou, não roubou. Só derrubou. Cadê? Qual Porsche? Isso aqui? É isso aqui. Dá uma olhada aí, né? Deixa eu ver aqui. Quanto é que você tá querendo? Tô querendo um... 500 mil e 50. Pode crer, irmão. Belo carro aí que você tem, mano. Pra vender. Você tá doido, mano? 500 mil? Não tem como comprar carro assim, não, velho. Ô, Chico. O juiz tá brigando também? Tá barato. Ó, por causa do caramba. Aí, guys. Eu perdi, mano. Eu não vou ficar aqui, não, né, mano. Vou ficar vendo aqui, não. Já que eu perdi. Eita, porra. Foi mais um aquecimento pra entender como é que negócio. 50 mil era o valor ali, velho. Que isso, ô, Fátio? Poxa, pega minha moto aqui, né? Que louco, mano. Que louco o quê, Dio? Tá idiota, porra? Vambora, vambora, mano. Não foi hoje. Não foi hoje, mas também pode ser outro dia. Nossa, eu tenho que ir dar uma limpada na moto, velho. Tá cheio de neve, a criança. Tá querendo roubar carro aí, né? Trombadinha. Você vai lá... Eu vi que você queria roubar o carro do cara aí, hein. O que que é? Você vai perto da garagem? Não, vou não, vou não, mano. Ah, beleza. Agora não. Cuidado aí que esse camisa do Flamengo tá querendo roubar aí, ó. Fique esperto aí, ó. Fique esperto. Fique esperto aí, esse trouxão aí, ó. Trombadinha desgramada, velho. Bom, hoje foi só treinamento, lógico, né, mano? Foi só treinamento ali. Tomei Liumas, que porra. Sabe o que deu ruim pra mim? Eu dei vários socos naqueles caras que ficavam olhando, velho. Se aquele soco entrasse nele, ele teria caído. Porque ele saiu mancando. Quando o cara sai mancando assim, é porque ele tá na gota da vida, velho. Ó o caralho, mano. Táxi voador? Ele tava na gota da vida, velho. Tá de boa, tá de boa. Foi só um aquecimento aí pra... Para as próximas outras UFC que tiver aí, velho. Parada o seguinte. Agora... Eu passei já a parada pros caras lá, a imagem dele, do cidadão. E eu quero ver se eles já conseguiram, mano, alguma coisa, tá ligado? Já pegaram o cara por aí. Eu acho que não pegaram ainda não. Pô, gostei do evento, hein? Cheguei, dei a ficha, puff, já começou, mano. É assim, mano. O evento tem que ser assim, tio. Começar, papu e acabou, mano. O que que eu tô parando aqui? Eu tô com dinheiro? Ah, sim, sim. Eu tenho que ir ali... Ver o negócio da roupa. Eu quero pegar outra roupa. Essa aqui do Messi aqui me deu azar, mano. UFC. Pronto. Essa daqui eu não tinha usado ainda não, velho. Do Milan. Do Paquetá, mano. Essa aqui também é top. Essa camisa aqui do Milan, velho. Branquinha, pá, igual neve. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu passar um paninho aqui, rapidão, na moto. Pra tirar um pouquinho dessa neve. Porque senão pode entrar no motor, né, velho? Vocês já estão ligados, né? Motorzinho. Ah, quando eu equipei a moto, eu esqueci de botar freio, velho. Mas eu não vou gastar dinheiro, não, velho. Tô com 466, preciso comprar um carro ainda. Agora a motinha ficou... Os trinques. Agora é esse carro aqui que eu queria, mano. Foda, mano. Ninguém tem pra vender esse carro, velho. Bom, deixa eu ver se aparecer alguém. Mandei agora, que eu compro o salveiro quadrado. Se aparecer outra pessoa vendendo aí, é nóis. Bora voltar lá no morro, lá. Vou voltar lá no morrinho, lá. Vou dar uma ousadinha lá, uma olhadinha. Rosadinha é foda. Deixa eu ver se eu acho alguém lá. Que aí... Ah, eu tenho 45 o negócio, velho. Será que consigo eu vender na rua? Acho que eu vou tentar, hein, guys. Eu vou tentar vender na rua, mano. Agora é o seguinte. Eu vou tentar um. Tá ligado? Se der um, hein. Olha lá, hein, mano. Se der um, hein, vai ver, mano. Vamos tentar, vai. Vou tentar vender um. De boa, de boa. Creio que não tem ninguém me filmando agora, né, velho. Vamos lá na casa, lá. Bom que eu posso ir por aqui mesmo, ó. Aqui tá com nevezinha, mas a gente consegue. Eu já saí aqui direto pra nossa casa aqui, ó. Aqui é tudo pensado, mano. Tudo pensadinho, ó. Já tô na minha casa, de boa. Deixa eu dar uma... Rapidinho, deixa eu dar uma passada aqui dentro da favela. Vou dar aquela verificada pra ver se não tem ninguém brotando aqui do nada, né. O policial. Deixa eu dar uma buzinada, porque se pegar alguém distraído aqui... Ô. Calma, 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 tranquila, porra, do morador. Morador, morador. Cê, cê, mano, caralho, que susto, porra. Que susto, porra, chegou buzinando aí. Não, tá, tô buzinando pra não pegar um acerto de susto e tentar tentar matar do nada, né, cara. Ah, tá. Só pra avisar, mano. Que boa, de boa. Só tô dando a minha volta aqui pra ver se... Se tem alguém aí, sei lá, alguma polícia, né. Que eu quero pegar um negócio ali. Ah, as polícias tão fazendo recrutamento, né, ficou sabendo aí. Ah, pode crer, então vou tentar vender os negócios de valeu aí, mano. Beleza, falou. É nóis. Tão tudo de boa, tá limpo, véi. Caraca, que susto, véi. Ó os caras ali. Os caras todos correndo ali, de boa. Deixa eu vir aqui e pegar um negócio. Pegar um. Deu certo. Gente, tem essa ideia errada. Ferrou, mano. Ô, ô. Hum. Fala, é. Que que é tu? Morador aqui. Qual que é o nome? Qual que é o nome desse barraco aí? Número? É. Número é... Acho que é o barraco 2, se eu não me engano, véi. Ah, beleza. Suave. Tranquilo, tranquilo. É Silva? Tonhão da Silva? Como é que é? Exatamente, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Suave, suave. Tá liberado. De boa, valeu. Liberado. Eu acho que eu sei que eu tô liberado, mas todo mundo tá liberado aí. Tá liberado. Deixa eu pegar aqui, né. Tá. Peguei um, hein. Vamos tentar, vamos tentar. Caralho, que susto, mano. O cara botou a minha moto aqui embaixo, véi. Ô... Manda. Fala aí. Como que é teu nome? Tonhão. Tá, beleza. Se precisar de alguma coisa, avisa aí, Tonhão. De boa, de boa, de boa. Tá nadando aí, meu parceiro. Tá fingindo. É, é goteira, né. Goteira nas casas, tá foda. É, mas vazou a caixa d'água lá em cima lá, tá pingando pra caralho. Tô vendo, é pior que vazou em todas, véi. É, então, tem que ver essas paradas aí, mano. Já volteu. Foi tudo que o chefe falou lá com aquele plano lá, ou ele ainda não te falou, não? Falou, falou, mas eu vou responder ele depois lá, mano. Fechou, fechou. Eu só vim aqui quando você responde ele. É o plano lá que ele falou lá no vídeo passado, né. Que ele tava querendo meter o louco. Não, dá pra sair por aqui, véi. Acho que até por aqui mesmo deve ter gente, véi. Deixa um pessoal por aqui, mano. Aqui, aqui, aqui. Ai, tiazinha. Tem um negócio aqui, véi. Se der ruim, mano. Se der ruim, eu vou sair correndo aqui, tio. Vamos ver, vamos ver. Essa daqui não deu, não. Essa aqui deu algum probleminha aí. Que ela tá... Ficou em choque. Acho que alguém já tentou vender pra ela. Só que ela não vai ficar andando com isso aqui, não, véi. Vai, vai, vai. Aparece um, vai. Acho que eu vi uma rajada de tiro. Ali pra frente eu não vou, porque ali é outra favela. Pode dar ruim, tá ligado? Deixa eu ver. Ué, mas é outra favela. Mas o que que tem, tá ligado? Eu sou morador, não tenho nada a ver com isso. Vou passar por aqui, mano. A outra favelinha tá aqui, ó. Vou virar a direita aqui. Que isso, mano. Cadê esses caras da rua? De noite, né? Eu fui burro, deixei ficar a noite. Vai ficar mais difícil. Aqui, aqui, aqui. Aqui tem um, aqui tem um. Ai, moça. Espera aí. Tem um negócio aqui, moça. Tem um negócio aqui. Por favor. Não vai dar ruim, né, véi. Só quero vender um negócio. Esses aqui que estão parados, guys. Acho que alguém já tentou vender. Vocês sabem que eles estão parados? Não anda. Então alguém vendeu pra eles. Acho que o bichinho fica bugado, tá ligado? Ele fica parado. Então a gente já tem que pegar um que tá em movimento, ó. Tá parado. Essa região aqui os caras tão usando pra vender, então. Lógico que eu não faço nada disso na vida real, né? Aquela sempre, aquela mensagem, né? Que tem que deixar claro. Que é apenas um jogo. Apenas um jogo. Cadê? O que eu faço aqui, véi? Onde que tem gente mais pra cá? Talvez tenha mais pra cá. Vendo saveiro? O cara falou que vende saveiro. Eu compro saveiro. Pô, aí quebrou, hein, mano. O cara falou que vende saveiro, véi. Logo agora, mano? Não é, mano. Acho que eu vou ter que ir lá ver esse negócio da saveiro, hein? Caralho, não tem um desgramado na rua, véi. Eu vou lá na garagem, véi. Deixa eu ir lá ver esse negócio da saveiro, que é o que a gente tava querendo. Pelo menos é o que eu tava querendo. É a saveirinha, véi. É o único carro BR que a gente vai conseguir comprar, véi. Isso não é foda. E eu acho ainda. Não sei quanto que o cara tá querendo. Aí depois que eu terminar de comprar, eu pego e faço o negócio. E essa moto aí na velocidade, sabe o que eu falo? Mentira. 380 na reta. Eita, pô. Um foguete. Ah, não. Perguntei quanto que chega a moto na reta. Não, então. 380. Eita. Foguete, hein. Foguete. É, mano. Vixe, é rápida. Peguei aquela ali, mas ainda não testei. É rápida também, mano. Olha aí. Desculpa incomodar aí, tá bom. É, mas... O cara fala, sai 5 vozes, véi. Não dá pra entender o que ele fala. O cara falou que tá aqui. Então ele tá na outra garagem ali. Será que é essa aqui que ele tá? É, ele não tá aqui não, mano. Você é o cara da saveiro, irmão? Isso mesmo, irmão. É você? Cadê a saveiro? Saveiro? Calma, calma. Deixa eu resolver um negócio que nós vamos esperar. Ô, véi. Mano. Véi, você vai me desculpar, vai. Desculpa. Desculpa mesmo de coração, cara. Tem um amigo meu, sabe? Hum. Que ele... Que ele é meu brother, tá ligado? Ele me ajudou pra caralho os tempos atrás. Ele pediu vender a saveiro pra ele. Ah, sim. Portão tá de boa, então. Valeu, nós. Tranquilo, tranquilo. Puta que pariu. Ele já fez tanto show. A porra do cara vai vender a saveiro pra outra pessoa, mano. Ô, moleque retardado, velho. Tá, então vamos voltar pro que a gente tava fazendo, né? Opa. Opa, senhora. E aí, tranquilo? Acho que não vai dar ruim aqui, não, né? Opa, tranquilo, senhor. Tranquilo, senhor. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Vou jogar essa parada fora. Joguei fora ali, filho. Vou ficar com esse troço na mão, não, tio. Cê aduda. A polícia bateu do lado, velho. Carai, quase deu muito ruim, mano. Eu tô falando que é só dar ruim comigo, essas coisas, velho. Só dar ruim comigo, mano. Não tem como isso. Eu nem tentei fazer um negócio e apareceu a polícia ali, velho. Nossa, já deixei no chão ali, filho. Já era, não tem mais nada. Aí, maluco, dá o papo. Pago 350 na parada, hein, se quiser. Pode ir, papo. O cara me ofereceu, sabe quantos? Um milhão lá no bagulho. Aí, não tem como. Um milhão dá. Eita porra! Eita porra, viado. Vai pagar, viado. Eu, hein. Vai atrás dele e paga, mano. Eu vou atrás dele pra minha moto. Vai atrás, vai atrás, mano. Vai atrás, ó, caraca, ele vai, mano. O cara deu a volta ali, ó. Minha moto quebrou, tem que ir lá no mecânico. Putz, aí ferrou, ó. Ó, Lota. Cara, cadê a polícia que tava aqui agora, mano? Será que eu me arrisco? Ó, mano, é... O parado tá lá no chão, lá. A moça tá parada ali, alguém já vendeu. Peguei, peguei aqui do chão, aqui, peguei. Vambora, vambora. Vamo tentar vender, hein. Vamo lá, vamo lá. Acho que agora não é da polícia, não, hein. Ali, ali, tá uma mulher ali, tá uma mulher ali. Vamo lá, tia. Se você meteu louco, tia. Deu ruim, a mulher não quis. Senão vai chamar a polícia. A mulher não quis, ela chama a polícia, mano. Vaza, 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 vaza. Ela não quis, aí. Mano, por que que só dá ruim comigo, essa merda, velho? Já vazei de lá, já vazei. Vambora, vambora, velho. Tem que achar alguém, mano. Vou passar por esses bequinhos aqui. Bequinhos top aqui, mano, ó. Certinho pra passar a moto, velho. Sinistrinho. Mas não tem nenhum bisoinho. Ah, velho, eu vou desistir, velho. Comigo não dá certo isso não, bicho. Eu não acho um fi... Ah, aqui, aqui tem. Ué, por que que eu não tô conseguindo vender? Ih, ih. Tá dando ruim, hein, guys. Não tô conseguindo vender, não. Vou tentar a última aqui, hein. Eu não sei o que que tá dando, não, velho. Eu tô tentando vender e ninguém, tá ligado? Não dá nem bola. Não sei se realmente não tá querendo ou se tá dando algum problema. Foi mal, foi mal, tia. Sem querer eu te empurrei. Foi por querer, não. Foi por querer, não. Vambora. Ah, sei lá o que que tá dando, velho. Não tô conseguindo vender, não. Deixa eu ver se tem alguém que não morra aqui. Deve ter feito... Deve ter alterado alguma coisa, meu. Porque eu não tô conseguindo. Vamos ver aquela senhora ali. Se ela vai querer ou não. Aí, moça. Viu? Tem um negócio aqui. Você quer ou não quer? Não é, mano. Eu não sei o que que tá dando. Sinceramente, eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que tá dando. O cachorro ali tá meio louco, ó. Você é a shadow to my life. Did you feel? I know the star, you fade away. Afraid I hate my side of sight. When I see you, my love. Where are you now? Where are you now? I know the star, you fade away. 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 Tchau.